Muita gente me pergunta se o procedimento de recuperação de turbina vale a pena. Vários são os elementos que eu digo que valem a pena fazer o recondicionamento de turbina. Um dos motivos é o custo-benefício, só que como todo o processo exige uma característica específica. O processo de recondicionamento de turbina na nossa empresa dá certo porque, porque primeiramente a gente tem uma estrutura montada para fazer esse recondicionamento, temos bancadas específicas, a gente identifica as peças que estão identificadas, substitui por peças novas e originais, daí uma turbina nova de novo, com garantia de um ano, entendeu? A gente dá garantia de um ano, a única empresa no estado do Pará que dá garantia de um ano em serviço de recondicionamento, porque a gente tem toda uma estrutura montada para fazer esse processo. A gente faz a substituição do eixo aqui, como está danificado, faz o procedimento de alinhamento e balanceamento na bancada de teste, assim fazendo com que essa turbina tenha um ano de garantia. Música 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 Música